Quintino, funcionando, esse aí é o que? É Globo? Não, esse é Globo, né? É Globo. Vai passando aí. Esse é SBT, Record, não sei o que é isso, Record News, Record News é aberto? E esse aí? Rede TV, não, aquele é Bandeirantes e esse é Rede TV. Aí é Polishop, Agrocanal, Gazeta, Cultura, Futura, TV Escola, TV Brasil, TV Canal do Boi, TV Senado, TV Câmara, NBR, Canal do Governo, Aparecida, Canção Nova, Século XXI, é o canal também? Hit, outro canal que não sei o que é, Canal da Igreja Mundial, Terra Viva, Como se fosse um canal rural, canal de leilões, não sei o que, canal de leilões, canal de vendas, Polishop, Polishop, deve ser Polishop também, enfim, tem um monte de canal aí, SBT, acho que já foi também de novo, Isso aqui é TV Interativa, TV Interativa, aí pronto, pronto, tem um canal aqui é para vocês ficarem até enjoado, E o lá de dentro? Deixa eu ver lá de dentro, tudo ok também? Vamos aqui pro quarto, tudo certo aqui também, deixa eu pegar aqui o controle, deixa eu ver aqui o canal aqui, pronto, Pronto, Que é diferente, só o modelo, só o que, se você tem da escola, é, é, passa aí uns quatro ou cinco só, só para, Ok, Beleza, beleza, tem um monte de canal, a mesma coisa do de lá, vamos voltar aqui, O pastor Edilson já deu uma, uma parada boa, parada na grama, já tá mexendo, começou a mexer ali no muro, O muro aqui já tá tomando forma, até lá, ok, E aí